Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que a polícia emitiu aí uma nota sobre a prisão do cantor Avni Vini. Então vamos falar mais um pouco sobre isso já já. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meu de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, nesse meu dia o conteúdo, como eu falei ontem no vídeo que eu trouxe sobre a prisão de Avni Vini. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra todos vocês. Eu não tenho nada contra e nem a favor de ninguém. Apenas estou passando minhas informações aqui pra vocês de acordo com o que os maiores sites do país estão postando. E aqui a coluna Leo Dias acabou falando mais uma vez sobre a prisão de Avni Vini. Como vocês sabem, eu trouxe um vídeo anterior aqui no canal falando sobre esse assunto, onde o cantor foi preso em Fortaleza, no Ceará, acusado de ameaçar sua ex-esposa. E esse caso está repercutindo demais. Já saiu aí nos maiores sites do país, como vocês sabem, o Metrópolis, o G1. E assim, rapaziada, está tendo uma repercussão gigantesca, né? Mais um assunto aí pra internet lhe dar. Eu mesmo, particularmente, não quero dar minha opinião diante desse caso, porque eu acho que é uma situação muito complicada. Nós temos que esperar a assessoria do cantor também vir falar alguma coisa que realmente aconteceu. Antes mesmo de qualquer pessoa tomar a atitude de ir lá e começar a julgar, porque assim, não cabe a ninguém julgar os outros. Enfim, eu vou mostrar minhas informações. E aqui, ó, a coluna Leo Dias fala assim, ó. A polícia divulga a nota sobre prisão de Avni Vini em Leia na íntegra. O cantor de Coração Cachorro foi preso na segunda-feira, 13 dos 12, após ameaçar ex-mulher. Como a coluna Leo Dias publicou em primeira mão, o cantor Avni Vini, o dono do rei de Coração Cachorro, foi preso na noite da segunda-feira em Fortaleza, Ceará, após ser acusado de ameaçar de morte sua ex-mulher, Laís Holanda. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o cantor foi preso em flagrante por ameaçar após mandar mensagem ameaçando a mãe de sua filha, quando ela já estava na delegacia da mulher prestando queixa contra ele. Leia a nota da polícia. A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher, informa que prendeu em flagrante na tarde da segunda-feira, 14, um cantor de 32 anos por ameaçar no âmbito de violência doméstica. A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vítima, uma mulher de 31 anos, com quem teve um relacionamento por 8 anos e tem uma filha. A prisão em flagrante ocorreu após a vítima comparecer à delegacia para relatar uma ameaça durante o registro de procedimento. A vítima recebeu mensagem do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram a diligência que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi atuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima, foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto com a justiça. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso aqui que a coluna Léo Dias acabou destacando. Já o site Diário do Nordeste, eles imprimiram uma nota falando que na delegacia, os presos começaram a cantar a música Coração Cachorro de Avni Vindy. Como vocês sabem, ele está ali em uma cadeia comum com os outros presos. Segundo informações, vai ver agora meio-dia se ele vai continuar preso ou vai ser solto. Mas qualquer informação, rapaziada, eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal. Porém, não há como negar que isso aí é uma notícia muito triste para todos nós no meio da música, porque é uma notícia que ninguém gostaria de estar dando, né, velho? Ainda mais se tratando de Avni Vindy, onde ele vem vendo aí um dos melhores momentos de sua carreira. É impossível você não associar o que vem acontecendo com a Avni Vindy aí com o DJ Ives, né? Porque o DJ Ives estava no auge, aconteceu aquilo ali com ele e tal, infelizmente. Agora com a Avni Vindy, então assim, é uma notícia muito triste, velho. E querendo ou não, a TV aberta agora é o que eles vão querer falar aí, vão querer cancelar a Avni Vindy de qualquer forma. Mas espero que isso tudo se resolva da melhor forma. E assim, rapaziada, antes mesmo da mulher dele vir aí a público falar alguma coisa, a gente tem que pensar que isso não passou aí de um mal entendido, né? Mas pelo visto não passou, então assim, é triste demais, mas espero que isso se resolva já já. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo e não se esqueça de deixar nos comentários aqui a sua opinião sobre esse caso, pois ela é bem-vinda. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau!